Música Música Sobre de letras da Virgem do Rosário E cujo templo lampeja uma cruz Esta cruz que ilumina o seu Calvário Lembra sempre os tempos braços de Jesus Tu és o infinito, o idolatrado Pois habitas o nosso coração O que teus filhos és muito amada Mãe adorada, ó querido Tornão Salve, ó Mãe, o teu 4 de dezembro Tua tá à custa da tua emocipação Para ti, o teu 7 de setembro De 53 anos da tua ascensão Me jorvalhando no nosso almoçar Beijando o olho, pedidos carnavias Levou o beijante do nosso orgulho Voando as asas dos nossos poderá Cantamos todos com alacridade Saudando os juros, o tão lindo marão Que é o som da nossa liberdade De luz enxerga o nosso coração Bat%, por favor! Apa段-se que é o som da nossa liberdade To Tai, o teu 7 do 30 Bat%, cincorna soca Minha adorada, ó Mãe adorada, ó Mãe adorada e ómãe Obrigado.